Eita, mas olha o pepzor. Nossa, o Hades ainda voltou. A C4 ficou. É o Krims. Meu Deus, um X1. Que loucura. Um X1, Ditya. Nossa, ele puxou a Eagle, cara. Ué, e aí, Krims? Corre, 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 corre. Vai, vai, vai. Uhum. A bomba foi plantada. Mano, o Krims, se ele jogar de Eagle, ele perdeu o jogo nessa Eagle, cara. Mano, ele sabe o que faz, velho. Mano, juro pra você, Apocão. É que ele é muito experiente. Ele é maluco, velho. Mas, né? Eu quero ser um palhaço se ele ganhar isso aqui de Eagle, velho. Ha, ha, ha. Ah. Ah, ah, ah. É isso.